No vídeo de hoje, começamos nesse clima romântico Didi dos namorados chegando E pra isso, eu vou estar te ensinando a fazer a famosa festa na caixa Vamos conferir? Lembrando gente, que essa festa na caixa é uma festa que faz muito, muito sucesso Eu mesma já dei pro meu marido na época que a gente namorava É super prática de fazer Você vai adaptar com o gosto aí do seu namorado ou da sua namorada A pessoa que você vai estar presenteando O refrigerante preferido, o bolo Se não gosta de salgadinho, você coloca, sei lá, um pedaço de torta salgada Você vai adaptar com o que a pessoa gosta É uma festa incrível, maravilhosa, perfeita pra estar comemorando a dois E estar presenteando aí no dia dos namorados Vamos conferir? Bom gente, deixa eu mostrar pra vocês o que eu comprei aqui O que eu não comprei eu já tinha em casa, tá? Eu vou fazer, vai ter bolo, salgadinho, docinho e o refrigerante Então vamos lá Eu comprei esses dois refrigerantes aqui, ó Eu não comprei coca porque eu não sou chegada em coca, tá? O Vinicius até gosta, mas a Sprite é um refrigerante que nós dois gostamos Foi R$0,99 cada um Comprei granulado, comprei dois Foi R$1,90 cada pacotinho Um eu vou usar pra colocar em cima do bolo e o outro pra fazer o brigadeiro Comprei dois leites condensados, cada um foi R$3,99 Um eu vou usar pra fazer o brigadeiro e outro Se não der, talvez eu vou tentar usar um leite condensado pra fazer o brigadeiro E um pouquinho de calda Mas eu acho que não vai dar, então eu já comprei logo dois Um pra calda e um pro brigadeiro Eu ia, gente, fazer o bolo Ia comprar massa pronta e tudo mais Sendo que a massa pronta, gente, tá muito caro Tá tipo R$4,99, R$5 e pouco, R$7 e pouco E eu achei esse bolo aqui de chocolate, ó Por R$5,99 Já vem, ó, com a embalagem, tudo bonitinho Então eu vou fazer só a calda Jogar por cima uma calda de brigadeiro E vou jogar o granulado por cima Achei muito mais prático, tá? E as outras coisas Manteiga pra fazer calda e tudo mais Eu já tenho em casa Então eu não comprei Como eu falei pra vocês Eu só comprei aquilo que eu não tinha E o salgadinho Acho que tem 15 salgadinhos aqui, ó, gente Foi esse valor, ó R$10,57 Comprei já assim fritinho, tá? Porque como tem muita coisa Não adianta eu comprar um monte de salgadinho Porque eu sei que a gente não vai comer tudo Então, ó, comprei esse daqui Essa quantidade que eu sei que a gente vai comer Então é basicamente isso Aí conforme eu for fazendo as coisas Eu vou, o restante eu vou mostrando pra vocês Gente, já fiz o brigadeiro E eu usei uma lata de leite condensado Uma colher de sopa de margarina E três colheres de sopa de nescau, tá? Aí você vai misturar tudo na panela Depois que ferve, começa a ferver O que que eu fiz? Como eu não queria muito brigadeiro Assim que ele começou a ferver Eu tirei um pouco, ó Pra fazer a calda Porque se eu usasse uma lata de leite condensado Pra fazer a calda Ia ficar muita coisa Porque o bolo é pequeno Então essa quantidade aqui vai dar certinho Eu vou mostrar pra vocês Talvez não dê pra cobrir o bolo todo Mas como eu quero só colocar um pouco por cima E vou jogar o granulado Vai dar certo Então, ou seja Essa quantidade que eu falei pra vocês, ó Eu tirei assim que começou a ferver Que ele fica mais molinho assim Eu tirei pra calda E já vou colocar ali E depois eu deixei mais ou menos Uns 5, 6 minutos Pra ficar em ponto de brigadeiro Que começou a descrudar da panela, tá? Aí eu passei aqui pra um prato Vou esperar esfriar pra enrolar Olha o tamanho dele Colocar ele mais pra cá Bem no meio Porque eu vou usar esse suporte E vamos molhar ele com a calda Tem que usá-la logo Antes que ela fique muito grossa, ó Ó, ficou assim Se você quiser ela mais molinha Você tira ela antes do fogo Que aí vai ficar mais molinha Essa daqui Eu gosto dela bem assim, consistente E você vai decorando com o granulado, ó E tá pronto o nosso bolo Depois eu vou ver se eu coloco uma fitinha Um lacinho, um coração, alguma coisa aqui Bom, gente Agora a gente vai começar a decorar A nossa caixa linda E pra isso eu peguei uma caixa Que eu já tinha em casa, tá? Mas você pode comprar uma caixa Eu fui numa loja de... Uma loja que vende doces e tudo mais E eu vi lá uma caixa de papelão Vou até deixar a filmagem aqui pra vocês Ela tava em média de uns 4,20 Você também pode comprar ela Colocar papel contact Decorar ela aí, tá? Se você não tiver uma caixa assim bonitinha Essa minha já tá até bem rasgadinha aqui Mas eu vou usar ela mesmo E ela é assim, ó Tá vendo? Como ela já é bonita por fora Eu não vou fazer nada do lado de fora Mas se você quiser encapar com papel contact Botar coraçãozinho Fique à vontade, tá bom? A ideia aqui é a gente reaproveitar aquilo que a gente já tem Então vamos lá O que que eu fiz? Eu tinha EVA de glitter Olha que lindo, gente Vermelho E eu fui recortando, ó Coração, ó De vários tamanhos, tá vendo? Ó Fui colocando dupla face Olha que fofo E escrevi te amo Assim também Eu fui fazendo tudo no olho, tá, gente? Eu fui desenhando e recortando Mas se você não tiver o EVA com glitter Que ele é caro Não precisa comprar Usa cartolina vermelha E usa o que você tem Peguei uma foto nossa, ó Do nosso casamento E coloquei dupla face também E agora a gente vai decorar a parte de dentro Aqui da caixa, tá bom? Gente, olha como é que ficou lindo E muito fácil Eu usei com aquilo que eu já tinha, tá? Vídeo de corações A fotinha Você pode colocar mais fotos Você pode fazer uma cartinha aqui Você pode usar a sua imaginação, tá bom? Agora a gente vai colocar aqui do lado de dentro O que você pode fazer? Você pode usar papel pipa pra forrar Que ele é tipo 20 centavos É muito barato Mas eu vou usar essa palha aqui Que eu já tenho Já tenho ela, sei lá 2, 3 anos Que eu comprei pra decorar a festa junina Aí eu sempre guardo Nunca jogo fora Aí eu vou colocar aqui dentro Que eu acho que fica mais bonitinho Ainda mais que ela é dessa coisinha assim Acho que vai dar um tchan Bom Já enchi aqui tudinho Aí agora o que a gente vai fazer? Deixa eu colocar aqui pro lado Os docinhos eu já enrolei Coloquei em forminha vermelha, tá? E eu vou colocar eles diretamente ali O docinho O docinho, ó O salgadinho O que que eu vou fazer? Ele vem nessa embalagem aqui Mas eu não quero colocar nessa embalagem Então eu vou abrir E eu vou usar Essa embalagem aqui Que eu já tenho, ó Essa embalagem eu comprei pra fazer comida E congelar Botar umas comidas congeladas Foi acho que 3,50 E vem 10 Então como eu já tinha aqui Então eu vou usar ela mesma, tá? Aí ficou assim, ó Vou fechar Ela não fecha muito bem essa embalagem Aí eu vou fazer um laço Gente, outra coisa que eu tinha aqui Eu tenho muita coisa assim de aviamento Como eu gravo muito vídeo pra vocês E da época do nosso casamento também Eu comprei muita coisa de fita e tudo mais Então eu sempre cato o que eu já tenho Eu tenho essa fita aqui, ó De cetim, grossa E eu vou usá-la pra fazer um lacinho aqui Mas se você não tiver fita de cetim Pode cortar um coraçãozinho E colocar aqui de cartolina Não tem problema nenhum, tá? Ou colocar assim mesmo Que também já tá bem bonitinho E a gente vai dar um lacinho E olha como é que ficou fofo, gente Ai, meu Deus Vamos deixar aqui no cantinho E agora a gente vai fazer a mesma coisa com o bolo, tá, gente? Eu tenho, ó Outro pedaço de fita E vou colocar aqui E olha como é que ficou lindo, gente Ai, meu Deus Tô muito fofo Agora a gente vai montar tudo aqui na caixa E você vai vendo Como é que vai ficar a disposição, tá? O bolo, geralmente, o pessoal coloca aqui no cantinho, ó Ele já é bem grandão Gente, o que que aconteceu? Eu falei pra vocês pra gente colocar o docinho diretamente aqui Mas não ia ficar higiênico por causa da palha, entendeu? Então, se for a folha de papel pipo Ok, você colocar diretamente aqui Ai eu tinha que improvisar alguma coisa pra colocar o docinho Eu tentei usar esse pratinho aqui de papelão Que é do Carlos Baker Uma vez a gente foi lá e eu trouxe Mas não deu pra ficar a divisão certinho Porque aqui eu vou ter que botar o salgadinho Tentei usar esse pratinho aqui, ó Até pode usar, que é o pratinho que vem no salgadinho Você limpa ele, coloca aqui e coloca Mas eu lembrei que eu tinha essa caixinha aqui, ó Que uma vez eu comprei pra fazer bolo de pote Aí vieram várias assim Também é muito baratinho Dois e pouco eu acho que foi Aí eu vou colocar aqui Nele só cabem quatro Então eu vou fazer duas dessa Ó, vou colocando aqui E vou colocar só oito Porque é o que cabe E é o que a gente tem Então vamos se virar E com aquilo que a gente tem, ó Prontinho, tá? Vou colocar aqui e vai dar certinho Tchau 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 Boa Oi Pra você Nossa, que lindo Olha o TED pra gente, TED Não, TED, não é pra você É pro seu pai A gente começa o quê? Pelo salgado, né? Pelo salgado Você continua filmando Que eu vou comer tudo Não, é pra deixar pra mim, amor Não, é só Não é só pra mim É festa na caixa Mas é pra duas pessoas Você pode ver que tem dois refrigerantes ali Essa quantidade que é só pra mim, gente Por isso que eu tô pedindo Pode me dando Pode me dando Pode me dando Ai, que sacanagem Calma aí, eu quero esse Gostou? Uhum E aí, pessoal O que vocês acharam desse vídeo? Lembrando aqui que tem uma playlist Só de dia dos namorados Inclusive te ensinando a fazer decoração Um cantinho bem fofinho aí Pra você tá colocando presente Bem romântico Eu vou tá deixando a playlist aqui embaixo Pra vocês, tá bom? Então é isso Fiquem com Deus e até Beijos Tchau, tchau